Ó Senhor Jesus! Amém! Aleluia! Em Filipenses 4, versículo 19, está escrito O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém! Aleluia! Muitos cristãos são tão pobres que não têm o suficiente para suprir suas necessidades. Coitado de quem for pedir ajuda a eles. Outros são tão ricos que você jamais será capaz de calcular sua riqueza. Parece que você não encontra uma dificuldade que eles não tenham encontrado, nem se vê em uma situação em que eles são incapazes de ajudar. Aparentemente, essas pessoas têm recursos suficientes para todos os que recorrem a elas em busca de ajuda. Muitos cristãos não vão à falência simplesmente porque estão sendo assistidos por outros, que derramam continuamente sua riqueza no corpo de Cristo. Os que recebem ajuda mal sabem quanto devem a outros companheiros cristãos, alguns dos quais chegam até a ser desprezados por eles. Pode ser que, quando um amigo voltar de viagem e esperar receber pão de nossas mãos, o Senhor nos permita pedir a um vizinho que lhe dê o pão. Mas, e se o Senhor nos disser, deles, vocês mesmo, algo para comer? Amém, louvado seja o Senhor, aleluia, porque o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.